Como forma de abrir as portas e mostrar cada vez mais o trabalho desenvolvido pela Corte, o Tribunal de Contas dos Municípios recebeu na manhã desta terça-feira, 1º de outubro, o comunicador José Luiz da Rádio Interativa. Durante a palestra, a importância dos tribunais de contas no combate à corrupção, o sócio proprietário e apresentador dos programas Falando Sério e Papo Cabeça destacou o fato de conhecer mais de perto o tribunal, os auditores, procuradores e conselheiros. José Luiz ressaltou o papel de fiscalização dos tribunais. Então, são 246 municípios onde existem essas oportunidades diariamente de desvio de dinheiro, de mau uso, de malversação, de corrupção. Então, o papel é importantíssimo, o papel de fiscalização, o papel de lisura, de honestidade no trabalho que vocês desempenham todos os dias, em maior ou menor grau, todos aqui estão envolvidos com isso. O Tribunal de Contas dos Municípios tem convidado comunicadores para palestras e conhecer o funcionamento do órgão. Já estiveram no TCM os jornalistas Jackson Abrão, Sileide Alves, Eule Belém e Adolfo Campos, entre outros. Para você ter uma ideia, o Tribunal de Contas dos Municípios é um tribunal mais franciscano do Brasil, também é uma despesa operacional, tem um milhão de comissionados. Então, tem uma avaliação muito positiva que é feita pela Anticom, que é a entidade concreta. Então, aqui eu tenho certeza que todos os trabalhos estão recebidos, sabendo que conseguem viver para a sociedade, e esse investimento que a sociedade faz no ponto de vista. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.